A CIDADE NO BRASIL 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 Pelos séculos dos séculos, amém Quando terei Alegria de ver vossa face Senhor Mostrai-nos, ó Senhor Vossa luz, vosso perdão Tende piedade e compaixão, Deus do Universo E mostrai-nos, vossa luz, vosso perdão Espalhai vosso temor entre as nações Sobre os povos que não querem procurar-vos Para que saibam que só vós é que sois Deus E proclamem vossas grandes maravilhas Levantai a vossa mão contra os estranhos Para que vejam como é grande a vossa força Como em nós lhe demonstraste santidade Assim mostrai-nos vossa glória através deles Para que saibam e confessem como nós Que não há um outro Deus além de vós Renovai vossos prodígios e portentos Glorificai o vosso braço poderoso Reuni todas as tribos de Jacó E recebam com outrora a vossa herança Deste povo que é vosso tem de pena E de Israel de quem fizestes primogênito E a quem chamastes com o vosso próprio nome A piedai-vos de Sião, vossa cidade O lugar santificado onde habitais Enchei Jerusalém com vossos feitos E vosso povo com a luz de vossa glória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mostrai-nos, ó Senhor Vossa luz, vosso perdão Sede, bendito Senhor No mais alto dos céus Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento a obra de suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem A noite, a noite publica esta notícia Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo A sua voz Armou no alto uma tenda para o sol Ele vai traçando o seu rastro Ele vai traçando o seu rastro luminoso Como um esposo no quarto nupcial Como um herói exultante em seu caminho De um extremo do céu Amém Sede, bendito Senhor No mais alto dos céus Quando encontrei tuas palavras Alimentei-me Elas se tornaram para mim uma delícia E a alegria do coração O modo como invocar teu nome sobre mim Senhor Deus dos Exércitos Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Cantai para o Senhor um canto novo Aos retos fica bem glorificado Aos retos fica bem glorificado Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Bendito seja o Senhor Deus Bendito seja o Senhor Deus Que visitou e libertou a nós Que somos o seu povo Bendito seja o Senhor Deus Aos retos fica bem controle Na igreja Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia aos nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Bendito seja o Senhor Deus Que visitou e libertou a nós Que somos o Seu corpo Demos graças a nosso Salvador Que fez de nós um povo de reis e sacerdotes Para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus Por isso o invoquemos Conservai-nos Senhor em vosso serviço Cristo, sacerdote eterno Que nos tornastes participantes do vosso sacerdócio santo Ensinai-nos a oferecer sempre sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Conservai-nos Senhor em vosso serviço Dai-nos os frutos do vosso espírito Paciência, bondade e mansidão Conservai-nos Senhor em vosso serviço Fazer que vos amemos acima de todas as coisas E pratiquemos o bem Para que nossas obras vos glorifiquem Conservai-nos Senhor em vosso serviço Ajudai-nos a procurar sempre o bem dos nossos irmãos e irmãs Para que eles alcancem mais facilmente a salvação Conservai-nos Senhor em vosso serviço Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Senhor Deus Todo-Poderoso Que nos fizeste chegar ao começo deste dia Salvai-nos hoje com o vosso poder Para não cairmos em nenhum pecado E fazermos sempre a vossa vontade Em nossos pensamentos, palavras e ações Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.